Oi, gente! E agora estou chegando aqui pra degustação dos bem casados, mais uma etapa do Diário da Noiva deliciosa, gente. E vocês não sabem, é o melhor bem casado da vida. É aqui em Anápolis, é da Marlene Pina Cake, vou mostrar pra vocês. E se preparem que vocês vão ficar com água na boca enquanto eu estiver degustando esses dois. Eu trouxe minha mãe pra vir comigo, pra gente decidir já como vai ser o modelinho do bem casado. Então vamos lá, ela já tá lá dentro. E agora chegou a melhor hora da vida, gente, degustar os melhores bem casados. E aqui está a criadora do melhor bem casado da vida, Marlene da Wimberlande. Ela é tímida, gente, mas estou aqui pra apresentar essa mulher que é um talento. E vocês não sabem, gente, esse bem casado, ele é surreal. Porque ele não é qualquer bem casado, ele é um bolinho, né, Marlene? Ele é um bolinho com chocolate branco por fora. Tá vendo, gente, que delícia. E não tem cheiro de ovo. Não, não tem cheiro de ovo, gente. Eu vou cortar um aqui pra vocês verem como é que é. Ele é fofinho e macio por dentro. Esse é recheado com chocolate branco, não é, Marlene? Esse é o tradicional, o clássico. Olha como ele é fofinho, gente. É uma delícia. E ela também tem ele com recheio de nozes, com doce de leite e com recheio de limão. Eu amo os três. Limão siciliano. Lógico que quem gosta do tradicional, esse aqui é irresistível. Já que era a sua hora já, viu, mãe? O pior. Pode degustar. Luísa, eu também vou entregar o seu. Mãe. Não existe. É dos deuses, né? O Ricardo Neto, meu sobrinho, fala o bolinho branco, o Tite Alolá, vai ter? Lógico, gente, vai ter bolinho branco no casamento. Porque esse aqui é diferente. O meu bacana é que o bem-casado da Marlene, ele é diferente mesmo. O que a gente tá acostumado a ver, que é aquele... Um bolo que não é coberto de chocolate. Como é que é, Marlene? Porque ela é um... É só pão de LOL. É só pão de LOL. Com... Com uma creme, né? Com calda e açúcar. Ah, aquele tradicional que a gente tá acostumado a ver, é o pão de LOL. E o diferencial desse da Marlene é que ele é um bolinho diferente. E eu acho que esse acabamento do chocolate branco é o que deixa ele um... É o acabamento. Que faz a diferença. Porque o pão de LOL e o recheio, geralmente, é o mesmo. Agora o acabamento... Mas tem um toque diferenciado. Tem um toque de segredo. Que não cheira o ovo. Que não cheira o ovo. É, tem um amor aí. Tem um amor. Agora eu vou tomar um cafezinho. E aí E aí E agora eu tô aqui, gente, na tarefa difícil. Como é que eu vou escolher a embalagem do Bem Casado, do casamento? Do noivado, a gente escolheu um tecido que era tipo um floral, assim, e a gente colocou a camélia rosa escuro e a rosa seco, diferenciando os dois sabores, porque no noivado eu escolhi o chocolate branco e nozes com doce de leite. Agora eu tô na dúvida se eu coloco os três sabores ou se eu coloco todo o tradicional chocolate branco. Mas tô aqui, gente, coloco papel repom com camélia, culo com tecido, coloco em caixinhas, assim, ou sei lá, telinhas. Tô aqui na dúvida, a Marlene vai até embrulhar uma aqui pra mim no piquê, pra mim ter uma ideia. Eu tô na dúvida ainda. Imagina só Jesus, embrulhar mil e duzentos desse. Olha o tanto que fica lindo, gente, embrulhado no tecido. Eu apaixonei nesse tecido. Se tivesse a ver com o meu casamento, eu escolheria um assim. Mas pra alguém que quiser fazer pra algum noivado, né, pra alguma ocasião que combine. Olha que lindo esse. Você pode escolher o tecido que você quiser, o fechamento que você quiser, ou na fita, assim, ou no lacinho chato. Eu, na verdade, vou escolher o de gurgurão, pra caixinha dos padrinhos. Eu quero um lacinho assim, com a fitinha. E olha que lindo esse também, delicado. Essa aqui, essa fitinha eu achei o máximo, adorei. É um fio, achei lindo, super delicado. Às vezes eu escolheria um tecidinho com um pouquinho mais de brilho. Mas tem tafetar, tem de tudo aqui. Olha que lindo esse, gente. No tafetar com a fitinha de gurgurão. Agora eu tô aqui na dúvida. Se eu faço assim, se eu faço assim, ou se eu coloco uma caméliazinha no fechamento. É um mais lindo que o outro. Tem essa camélia grande também. Mas eu acho que essa é muito grande. Eu acho que eu colocaria uma intermediária, mas não tem como, né? Uma intermediária. Tem. Porque eu acho que no noivado eu usei essa, que é a maior, né? Foi. Foi a maior zona. Foi. Ai, essa aqui tá um mimo também. Deixa eu ver essa branquinha. Olha que linda a branquinha. Ai, gente, agora eu tô aqui na dura missão de escolher, mas eu não vou mostrar pra vocês qual eu vou escolher, não. Agora fiquem aí, esperando. Na expectativa do bem casado, do casamento, lá e ilumina. Eu só sei que eu vou fazer uma coisa mais clássica. E agora eu coloco branco, coloco de limão, coloco tudo. Coloco os três sabores. Os três sabores. Os três sabores. Então, gente, é os três sabores. Todo mundo tem que conhecer. Os três sabores todo mundo gosta. São suaves. São todos maravilhosos. E bom que todo mundo conhece um de cada, né? Um de cada. Chegou a hora de me despedir de mais um episódio do Diário da Noiva. E esse aqui, gente, foi um gostinho especial. Que delícia. Gordei uns quilinhos aqui, mas a gente corre atrás. Etapa, casamento, degustação é assim mesmo. Mas o projeto Noivinha continua com tudo. Mãe blogueira tá ali escolhendo os últimos detalhes com a Marlene. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio da Tchau, gente. Tchau.